Uma canção interpretada por mãe e filha Vanusa e Aretha Atenção que agradecer Alvos do amor, ele e eu Aliados, muito além das alianças Companheiros, apesar de alguma brisa E pra integrar nossa vida Que criança mais bonita Poderia nos aparecer Cada gesto de carinho Tem um coração que diz Vocês sabem como me fazer feliz Cada gesto de carinho Tem um coração que diz Vocês sabem como me fazer feliz Acero um coração que diz O que é um coração que diz Temos tanto então que agradecer Algos do amor, ele e eu Cada gesto de carinho tem um coração que diz Vocês sabem como me fazer feliz Cada gesto de carinho tem um coração que diz Vocês sabem como me fazer feliz Cada gesto de carinho tem um coração que diz Vocês sabem como me fazer feliz Vocês sabem como me fazer feliz Vocês sabem como me fazer feliz ados